E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. Hoje nós estamos aqui na Arena WS porque vamos jogar a Copa OneFootball, que é o mesmo campeonato que joga aí o Banheiristas FC. Aliás, eles estão jogando aqui do lado, só que eu não posso mostrar pra vocês por spoiler e tudo mais. Estou jogando aí pro time do amigo meu, que é o Tsubasa e o Tcheko. E vamos ver, mano, será que o time consegue ser campeão? Porque nós estamos jogando um baita campeonato, que é o campeonato que o Banheiristas joga. Música Santificado seja o vosso nome, venha a vós os nossos reinos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, um para o nosso perdido e o Senhor. Perdoa as nossas pensas, assim como o nosso perdido e o nosso pedido. Vamos lá galera, o Banheiristas está jogando aqui do lado. Nós vamos jogar desse lado e vamos ganhar. A gente não conhece o adversário, mas a gente tem um elenco de qualidade. Música 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 Abreu, vem aqui! Abreu, abreu! Boa, Júlio! 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 Abreu, abreu! Boa, Júlio! 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 Troca os dois! Depois você entra de novo! Por exemplo, você foi de certa atua, acho. Você está no lugar de zagueiro, fica na zaga. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Check, check, check! Pô, eu tava voce aqui toda hora! Pô! Ô, bichão! Bichão, conversa vocês dois! Vamos lá! Vamo! Ei, ei, ei! Vamo! 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 Caralho! O time melhorou, pô! Mano! Você! Toca mais rápido, mano! Que a gente vai desenrolar! Ou eu devolvo e que me deu lá! Vai esbogue no! Não dá! Não dá pra mim! Vamo! Mais um pouquinho! Eu vou vovore! Vamo! Vamo! Vamo, vai! Vamo, check! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Música Então galera, esse foi o vídeo aí, primeiro jogo estreia, Copa Futebol com banheiristas, tá participando, vamos ver mano, ainda tem muita coisa pra evoluir no time, eu não conhecia a maioria dos jogadores, apenas dois, três, mas assim, dá pra melhorar o time e vamos pra cima nas próximas partidas, tentar sair melhor, beleza? Saímos com a derrota, mas acontece, então esse foi o vídeo, valeu, falou e tchau!